Inovação e tecnologia nos pôsteres na ponta da língua de alunos de cursos técnicos da Unicamp. A oitava edição da Mostra de Trabalhos do Cotuca foi em setembro. 1.400 alunos e professores estiveram presentes. A Unicamp convidou outras instituições brasileiras para compartilhar experiências. Ao todo, 380 projetos foram expostos. Esse evento tem por objetivo a melhoria do ensino técnico. O bom dele é que ele consegue fazer com que esses alunos sejam introduzidos na iniciação científica, ao mundo, à metodologia científica, à pesquisa em si. O evento sempre cresce. De um ano para o outro sempre acontece uma novidade. Por exemplo, nesse evento nós temos dois desafios promovidos por duas empresas. Uma é a Mali Motores e a outra é o Instituto Biofabres, que é o Instituto da Unicamp, da área de biomateriais e desenvolvimento de materiais. As aplicações são muitas. Vimos, por exemplo, uma sugestão de automatização de processos logísticos do restaurante universitário. Ele conta quantos lugares vazios tem e ele trava quando estiver na superlotação. Ele aparece em um display. Quantos lugares tem? Ajuda na criatividade, a aumentar o seu conhecimento. Quando a gente começa a fazer o projeto, a gente tem que fazer algumas pesquisas para aprender a aprofundar mais sobre alguns artigos. Já a Letícia comenta sobre uma pesquisa feita com vestibulandos e a situação de estresse e pressão que vivem antes das provas. A gente concluiu com os gráficos as doenças que eles enfrentam. Então a gente pode ver problemas gástricos, dores de cabeça. A gente também conseguiu ver como ele está se sentindo em relação ao vestibular. Então, se ele está ansioso, se ele está com medo, se ele está nervoso. Então tudo isso foi muito importante para a gente porque a gente vivencia isso no nosso dia a dia. No fim do dia, menção honrosa a todos os alunos. Mas o conhecimento e o foco no mercado de trabalho são os maiores ganhos de quem participou. Legenda Adriana Zanotto